Olá, queridos, bom dia. Chegou o final de semana, né? Precisamos agradecer pelos livramentos, pelo pão de cada dia, por Deus estar sempre conosco. Amém, queridos? Bom dia, feliz sábado. Amados, tema, como ser mais perseverante? Eu quero aprender Romanos capítulo 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, esperança, não nos deixe decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Amados, a perseverança cresce à medida que enfrentamos as dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, não é verdade? Mas Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer. Somente aprendemos a perseverar quando a nossa fé é provada, não é verdade? Medite Romanos 5, 3 a 5. No momento em que enfrentamos as dificuldades, não é fácil discernir o que é provação e o que é tentação, pois as lutas podem ser as mesmas. Vimos isto na vida de Jó, quando Deus e o inimigo tinham intenção diferente no mesmo episódio de sofrimento. Satanás queria o sofrimento para tentar e fazê-lo desistir da fé. E Deus permitiu para provar a fé de Jó. Está lá em Jó 1, 11, 12. Medite. No final do livro, vemos o crescimento de Jó. Percebendo que antes conhecia a Deus parcialmente, mas agora o conhecia mais profundamente. Ele chega a dizer que os olhos dele vê Deus. Lá em Jó 42, 5. Para ficar forte, o músculo precisa ser colocado sob pressão. E por isso quem faz musculação levanta peso, aos poucos músculos levanta cada vez mais. E o peso fica cada vez mais forte. É difícil? É. Às vezes dói, mas no fim o músculo consegue aguentar os pesos mais leves com facilidade. O mesmo acontece com a perseverança. Ao longo da vida enfrentamos várias provações. E à medida que as superamos, nossa fé e a perseverança ficam mais fortes. Em termos práticos, se queremos ficar firme na fé, diante das dificuldades, precisamos depender de Jesus. Amém? Somente Ele nos dá força que precisamos. Não depende da nossa própria força. Graças a Deus, porque só Deus tem poder para nos sustentar. Portanto, se queremos ter mais perseverança, precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Assim, orando em todo o tempo, lendo a Bíblia regularmente, reunindo com os outros cristãos, na igreja, louvando a Deus e refletindo na Palavra de Deus, no cotidiano. Em tudo que fazemos, não podemos nos esquecer do nosso alvo. Qual é o nosso alvo, pastora? A vida eterna, com Jesus. Todo o sofrimento e as dificuldades desta vida não se compara com a glória futura que nos guarda. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Temos boas razões para perseverar e termos a ajuda de Deus para conseguirmos. Amém, queridos? Leia mais a Bíblia sobre perseverança. Glória a Deus. Que meu irmão, que é minha irmã, não desista diante do primeiro obstáculo. Não desista diante da dificuldade e das tribulações. Porque no final eu quero te dizer que vai ter um galardão. E eu quero te falar que no final desta prova você vai repetir o que Jó repetiu. Antes eu ouvia falar de Ti, Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Que você possa contemplar Deus nesse sofrimento, nessa porta fechada, nesse desemprego, nessa dor, nessa angústia. porque você vai contemplar. Porque o Deus vai se revelar para você nessa prova. Entenda isso. E você, quando terminar essa prova, você vai sair forte com a tua fé. Você vai dizer, o Deus que eu sirvo é maravilhoso. Maravilhoso. Eu, o Chú é tremendo. Porque fez grandes coisas para a minha vida. Beijo no teu coração. Jesus está nesta prova contigo. Vai te dar vitória. Não esqueça disso. Porque Ele te ama. vai te dar vitória. não... Não esqueça doこと mas